Fuuu, FANATIC e Zero Zero Nation. É jogo decisivo, o MD1 valendo vaga pro playoff e o Zero Zero Nation vem de Kainixê, Henrique, Léo Sobre, Lucas e VCM. E a FANATIC vende Alex, Pronha, Krims, Messi e Jackinho. Cara, olha a cara de mal do Kaini. Parece que eles estão de coração partido, não parece? Calma, defusou. Plantou, plantou, não é ruim, vai ter a cara. É meta, é meta, é meta. O Léo guardou colete, pode comprar uma... Liminha. Oi. Manda um abraço pro Arthur, né? Opa, abraço, Arthur. Tá falando da Juventus, né? O jogador brasileiro, velho. Opa. Que é investidor do clube aí, né? Mandou vídeo pra nós ontem. Aí, ó. Arthur. Tá de costa aí, Léo. Beleza, Léo. Meu Deus, Léo. Beleza, de cover. Ué, 2x1. Calma. Já viu? Pegou a informação. Só some. Só some. Só some do mapa. E o Messi é duro, viu? O Messi é duro. O inglês Messi aí é duro. Ele tá contra os super gêmeos, velho. Hum, isso é verdade. Sumiu. Sumiu do mapa aí, ó. Já teve que fazer barulho. Vai caçar. Beleza. Resetado. Opa. Calma, Lucas. Ó o VSM. Já matou dois. Pegou a caia bomba, mano. Nossa. E aí o problema é que o Léo... Beleza, beleza. Calma. O Messi não pode taxar. Que isso? Ele gosta dessa bomba aí, viu? Como é que o Bronha matou o Henrique e o Lucas na caverna, né? E nem tomou dano e tá já cá. Calma. Aí, ó. O Léo, ele vai poder pegar... Beleza. Beleza. Pune o erro. Agora, larga o Léo e beita o Léo. Só isso. É só beitar o Léo. Cola, beita o Léo. É isso. Ó lá. Ele já tá desconfortável, ó. Ele já tá desconfortável. Ele já começa a cabeça dele vai agindo contra ele mesmo, ó. Ele já tá... Pô, os cara tá vindo. Os cara tá vindo. Ó lá. Beleza, beleza. 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 Tá aí o tradezinho. Piscuta. Doi. Põe ele. Ó. Smoke vai... Tem smoke, Alex? Tem. Não deixou a smoke no pé, morreu. Que beleza. Que beleza, hein? Que beleza. Tem que pescar o Jackinho. Toma. Pescado. E agora é 49 segundos. Muda de figura, viu? C é A, C é B, C é A. Vai ter que ser A, né? Ó, girou, hein? O Krims girou, velho. Já não tá ruim. Faz eles pensarem. Faz eles pensarem. Toma. Calma. Fita tá dada. Fita tá dada. Cobrado. Beleza. 3x2. Não entra de lado aí. Desconfia. Beleza, Léo. Beleza, KM, porra. E ainda vai plantar. Consciente. Comemora depois, ó. Comemora depois. Gal, eu acho que você tava mutado. Gal, você me dá um aval, por favor? Eu não quero ver Dumbledore. Eu tava te respondendo, falei, também não quero, também não quero. Eu também não quero. Se botar... Toma, toma. Que isso apareceu? Você viu? Mano, isso é... Nossa, nem eu vi onde o Lucas tava. A imensa consciência não assinou embaixo de Lucas, o main nuke, velho. Porque na nuke ele tava dando bala, viu, Gal? Tava. Ele tava querendo. Nossa, velho. O cara saiu da parede, né? Parece que ele saiu lá de Hogwarts. A gente com raio-x não viu que o Lucas tava ali. Imagina o cara. Brola? É verdade, o raio-x é da cor dessa parede, né? Oxi. Tem mais ou menos aí, hein? O Brola... Mas o Brola... O Brola pegou uma all-way ali. Cobra ele. Cobra ele. Cobrado, trocado. Beleza. Beleza. 3x3, 3x3, é até R, né, Gal? É. Calma. Agora 2x3... Vai... Ainda é um... Ó, ó, ó. Beleza. Tem mais um, tem mais um, tem mais um aí. Eu gostei muito da tag deles no killfeed, Michel. Você já reparou? O que tá o zero-zero do colchete ali, né? Calma aqui, ó. O Henrique, cara. O jaca... Ó, ó. Ai. Tirou tinta. Tá vazando, tá vazando. Tá vazando, beleza. Beleza. Ele sabe, ele sabe. E sabe que tá de AW, porque o Leo morreu pra ele. Caramba, velho. E que movimentação, hein? Não... Passou. Ai, ai, que maravilha. Ele não sabe... Ele acha que tá na base. É muito lugar pra olhar. O cara não faz ideia. O cara não vai falar... Pô, o cara plantou ali e foi pra caverna. Ó lá. Falou, Marreca. Que beleza. Ele vai conseguir tirar nas costas. Ó. Ai. Jackinho, hein. Round perigoso. Aqui é... Esse round já tá aqui. Se bobear, perdemos já esse round. Ó a posição do Alex. Foi beitado. O Leo foi beitado, mano. O Leo não vai suspeitar desse cara, velho. Não vai. Ó. 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 Nossa, o cara... Ó. Esse round aqui já era. Ó. Piorou. Ó a posição do outro. Olha aí o Messi. Caramba. O Lucas abriu o ciente. Que isso? Sabe. Sabe. Sabe que tem aí, aí. Ó. Ó. Viu? Viu o campo? Viu? 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 É esse, ó. E curtar. Hum. Ele viu? Tá bom. Pegou a info. Molotovou. Essa distância é ruim, velho. Aí a Molotov ficou mais perto do cara, né, velho? Beleza, KN. Beleza, VSM? É só o Krims aí, velho. Vai entrar dois pelo palácio, ó. Não vai esperar a segunda. Beleza. Que isso? Um X1. Um X1. E é o VSM. Com a C4. Toma, Marreco. Beleza. Toma, Marreco. Pichado. Pichado. Pode ser também. Ô, Nation. Com muito orgulho. Gostei disso. Ô, Nation. Com muito orgulho. Com muito amor. Olha o 10 aí, ó. Olha. Eu adoraria comer um bento agora. Eu também, velho. Pune, pune, pune. Pune, pune. Eles estão, Michel. Eles estão impacientes. Ai, que gostoso. Nossa, o fanatic que tá com formiga na cueca, velho. Tá se mexendo muito, ó lá. Só que aí o tempo também, né, rapaziada? Ó, ó. Que beleza. Olê! Opera ele, humilde. 11x4. Tá tendo intervalo? É rapidão, é papo um já. É dali, é dali. É dali? É dali. Olha. E que ralph, né? Toma. Toma. Calma. 3x2. Retake é retake agora, Lucas. Retake é retake, Lucas. Nem plantou. Ó, nem plantou ainda. Beleza. Calma, nem plantou. Jackinho tá com a C4. Ele é perigoso. E ele não tem colete. Você tá vulnerável, Jackinho. Melô. 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 Tá de 70 de vida, Michel. Luiz Pius, ó. Mas ele melô. Ele melô. Tem que tomar cuidado, cara. Nossa. Mano, o foda é ele plantar a bomba, velho. O Lucas tá de colete e defuse. Hum, calma. Chama, chama o amigo e baila com ele. Baila, 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 baila com ele, ó. Bailado. Machuca, machuca, machuca. E dança pra lá, e dança pra cá. E o backup tá vindo. Ele sabe, ele já escutou o amigo vindo, ó. Toma. Beleza. Vamos lá, você entra no bomba e mata dois. Do nada vem três. Toma, Alex. Toma também. Pune de novo, Lucas. E aí parou. Aí recua, aí recua. Adulto. A ousadia seguida de covardia. Tá aí. Não, Lucas. Tá safe, tá safe. Pegou a informação. Um palácio. Olha o Crimson queimado. Hum, ué. Toma. Toma, HS. Toma, então. Agora queimou. Queimou. Não tem smoke. Tem smoke. Não tem. Ah, um de HP, cara. É brincadeira um negócio desse, não é? Capitaliza no medo dele. Capitaliza no medo. Isso. Você sabe que ele tá com medo. Fica no fade daí, ó. Beleza. E ainda tem a capa tua. Bonito. Não abriu muito, né? Porra, aí é o bracinho inegal. É, então. Você tem que estar sempre em uma zona de guerra. Você não sabe onde é que tá o oponente, né? Tome, então, Marreco. Olha a perfeitola que fizeram pra ele, Gal. Olha que perfeitola, mano. Olha que beleza. Só joga junto. K, N. Tá um por cada lado. Nossa. Tá perigoso isso daqui, viu? Tá perigoso. Ele tá ciente. Ele tá ciente. Abre, Brolin. Abre. Abre. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Olha aí, cara. Pode abrir. Parado. Nossa. Parado, né? Ele tá consciente, mano. Com o dizer a 2016 isso daí, hein? Nossa. O gringo vem do FAT. Que vai acreditar. Toma. Gua. Isso. Toma. Não repica. Pega a passagem. Não, não vai mais. Não vai mais adulto, cara. Adulto, KN. Isso. Cega ele. Cega ele. Que delícia. Ainda bem que cegaram o homem, viu, Michel? Se não cegasse ele, eu acho que ele ia continuar indo. Sim, velho. Ué. Nossa, ele tá nesse pixelzinho ali, ó. Ó. Esse pixelzinho é canalha. Não. Ó. Toma. Olha. Tem que ser ignorante. Nossa. E ele vai pra outro, ó. Ele vai pra outro, ó. Olha. Só no meio cortinho. Só no bracinho. Nossa, velho. Olha. Cara, dá pra falar que o Zero Zero Nation brincou aqui, Fanatic, né, velho? Que não é toda hora que você pega um treino bom desse daí. Eles quiseram jogar mais alguns rounds apenas. E os caras tão pensando em guardar, Michel. Olá. Os caras tão pensando em guardar. Ai, que timing do VSM, meu amigo. Não, aí você não fica brincando com o timing numa hora dessa, né? Tu põe sua bunda na parede. Agora, tira a cara, Léo. Tira a cara. Deixa ele encurtar. Deixa ele encurtar. Ó, ele já escutou. Se quiser, vem. Ele já escutou, a W. Ó. Nossa, o Léo arriscou aqui, velho. Ele arriscou mesmo. Ele arriscou. Ele arriscou. Ele arriscou de novo. Mas, sabe, é impossível. Impossível eu perder. Beleza. Tamo nessa. Vambora. Calma. Vamos. Cinco milagreiras, hein? Aí, ó. Ali. É quatro rifles bom e uma W, velho. Pode acabar agora. Um minuto e sete. Vamos concentrar aqui, velho. A gente concentrou naquele. É. Na base, aí, ó. Não teve aquela briga, né? Aquelas avançadas. Não pode ficar bravo, velho. Não pode, ó. 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 Se mexendo muito. Foi visto. Beleza. Calma, Léo. Calma, Léo. Beleza, Léo. Ele joga demais. Esse moleque joga demais. Você joga muito, Léo. Guardou, hein? Guardou. Guardou. Eu gosto disso que você tá fazendo, Henrique. Eu gosto disso que você tá fazendo. Três. Um. Nossa, vai vazar o cano. Já vazou o cano, mas não pode demorar muito. Continua fazendo o que você tá fazendo. Não pode, Henrique. Continua fazendo isso que você tá fazendo, Henrique. Não, não. Continua. Continua. Agora, continua. Continua. Continua o que você tá fazendo, Henrique. Continua, Henrique. Continua. Continua. Olha o... Que? Que? Tem kit. Nossa, velho. Mérito Messi. Mérito Messi. Messi, velho. Podia dar uma olhadinha nesse Edo. Podia, né, velho. Podia. Boa, tá 14 a 5, né? A arca do Lucas tá no quadra. Calma. Ele guardou. Nós somos brasileiros. Calma. Calma, Léo. Adulto. Calma. Adulto, Léo. Adulto, Léo. Você viu quantas vezes o consciente dele queria ir, mas o subconsciente volta. E vai e volta. Você viu ele querendo ir e voltando? Ele tá lutando contra a própria agressividade. Ele tá. Ele tá. A arma guardada sempre volta a bufada. Isso é lei. Lucas Dois Fregs, 5x3, pra classificar e para eliminar. Eu tô sentindo a classificação, velho. Eu também. Eu tô sentindo, velho. Eu tô sentindo. Eu tô cansado de ter medo, Gal. Olha, pode preparar a música tema da Vitória. Vai ter indo hoje, hein? Vai ter indo hoje, hein? Vai ter indo hoje. Pezinho base? Sai um pezinho base? Tá saindo um pezinho base, Gal. Nossa. Já tomou. E é smoke. 20 segundos. Vai ter que ir. Não vai ter que ir. Vai ter que ir. Você que decreta quando acabou, eliminar. Beleza. Já acabou, eliminar? Acabou. 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 O plano venceu. Você viu? Passou ali o plano. Olha, estamos classificados para os playoffs da Norte que Masters Pau Leste Qualify 2021. Olha, é para isso que estamos aí. O plano acorda para jogar contra cachorros. O plano acorda para jogar contra time grande. Não só para jogar, para eliminar.